Questão 19 é uma questão sobre goteira. Olha só, existem duas torneiras usadas para irrigação. Na plantação de alfaces e cenouras que alimentam animais em um sítio. As duas estão com problemas. Estão com problema? Qual o problema? Pois não fecham totalmente. Ah, que problematriz. Não fecha. É que você tem que trocar a carrapeta da torneira, meu amigo. Você vai lá na loja de ferragem, compra uma carrapeta, que é um negocinho que tem aqui dentro. Você vai girar isso aqui com alicate, vai tirar, fecha o registro principal. Senão isso aqui vai sair água sem parar. Fecha o registro principal, gira isso aqui com alicate, pega a carrapeta, que é uma pecinha pequenininha, que vende na loja de material de construção, que custa 20 centavos. Descompra essa pecinha, bota aí dentro, fecha e pronto. A torneira está consertada, meu filho. Deixa de ser preguiçoso. Conserta essa goteira aí. Você vai gastar um dinheirão de água. Ora. Ok. Mas, enquanto não faz isso, o que está acontecendo aqui com o pinga-pinga? As duas estão com problemas porque não fecham totalmente. Cada um com seu problema, né? A torneira 1, que é essa aqui, ela deixa pingar 40 gotas de água por minuto. Essa é a torneira 1. Ela pinga 40 gotas por minuto. Vamos botar aqui. 40 gotas por minuto. 40 por minuto. É o número de gotas. Certo. A torneira 2 deixa pingar 20 gotas por minuto. 20 gotas por minuto. Ah, certo. Vai gastar água, né? Cada gota tem 5 mililitros. 5 milésimos do litro. Então, eu consigo calcular qual é a quantidade de água que se desperdiça nesse pinga-pinga aqui por minuto. Em 1 minuto, são 40 gotas. Mas essa gota tem 5 mililitros. 5 ml. Quanto é que vai dar isso aqui? 5 ml. 40 vezes 5 são 200 ml. O que é 200 ml? 200 ml é um copo d'água. É como se fosse um copo, tá? A mesma quantidade de um copo. Um copo daquele tem em torno de 180 ml. Tá? É 20% de 1 litro, né? E essa outra aqui, hein? Se você fizer em 1 minuto, isso aqui é em 1 minuto, tá? Porque 40 gotas por minuto. E aqui são 20 gotas por minuto. Então, a água que se desperdiça aqui nessa torneira, são 20 gotas por minuto, mas a gota tem 5 ml, que ele já falou. 5 mililitros, né? Então, quanto é que vai dar isso aqui? 20 vezes 5 dá 100 ml. Então, a cada minuto, essa goteira aqui deixa cair 100 ml. Tá certo. O que mais ele tá falando aqui? Para não desperdiçar água, um empregado que deixou abaixo da boca da torneira um recipiente com capacidade de 200 centilitros. 200 centilitros, cara. 200 centilitros. O que é um centilitro, hein? Um centilitro é um centésimo do litro. Da mesma forma como o mililitro é um milésimo, né? O centilitro é um centésimo. Então, eu vou ter... É bom você passar todo mundo para a mesma unidade aqui, tá? Olha só. As opções que ele tá falando aqui são em mililitro. Tá vendo? Ele tá falando aqui o negócio em mililitro. Vamos passar todo mundo para mililitros aqui. Então, a gente vai usar isso aqui, ó. Um centilitro é um centésimo do litro, que dá 10 mililitros. São 10 milésimos, né? Se você pegar o milésimo e multiplicar por 10, vai dar um centésimo. Isso aqui equivale a você andar com a vírgula, uma casa, né? Então, se você quiser passar esse centilitro aqui para mililitro, é só você multiplicar por 10. Então, 200 centésimos do litro é a mesma coisa que 2 mil milésimos do litro. 2 mil milésimos, ou seja, 2 litros. Isso aqui é 2 litros. 2 litros é o volume dessa cumbuca que eles colocaram aqui. E essa outra aqui, ó. A outra tem quanto? A outra tem 300 centilitros. 300 litros. A da torneira 2, tá? A da torneira 2 são 300 centilitros. Bom, para você colocar em mililitros, você vai colocar mais um zero. São 3 mil mililitros, que é a mesma coisa que 3 litros, tá? Então, essa cumbuca aqui, ela suporta 3 litros, né? Tá, então aqui 100 ml enchem a cada minuto e aqui 200 ml enchem aqui a cada minuto. Certo. Considere inicialmente os recipientes inteiramente vazios. Tá. Observe aqui o seguinte, olha. Quantos minutos demoraria para encher esse recipiente só com pinga-pinga? Ó. Cabem 2 litros lá dentro, né? Que são 2 mil ml. A cada minuto, ele enche 200 ml. Então, quantos minutos vai demorar para encher isso aqui? Você divide. Dividir essa capacidade por essa capacidade. É a água que enche em 1 minuto. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 mil dividido por 200, isso aqui vai dar 10 minutos. Em 10 minutos de pinga-pinga, 200 ml a cada minuto, multiplica por 10 minutos, vai dar 2 mil. Então, em 10 minutos, encheu. Já essa outra aqui vai demorar quanto tempo para encher? Ó. São 3 mil ml a capacidade dessa cumbuca aqui, tá? 3 mil ml. A cada minuto, pingam 100 ml. Então, se você dividir isso por isso, você vai descobrir o número de minutos que vai demorar para encher isso aqui. Quanto é que vai dar isso? Divide 3 mil por 100. 30 minutos. Então, a cada 30 minutos, isso aqui, espera aí, o cara vai ficar lá esvaziando isso toda hora, a cada 10 minutos, ele vai lá, pega isso aqui, esvazia, joga lá nas alfaces. Acho que é melhor trocar a carrapeta das torneiras, é mais fácil. Então, vamos ver o que o problema está perguntando. Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. Tá, o que ele está falando? O recipiente abaixo da torneira 2 se encherá mais rapidamente que o da torneira 1. Calma aí! O da torneira 2 vai demorar 30 minutos para encher. Esse aqui vai demorar 10 minutos para encher. Então, quem é que enche mais rápido? O da torneira 1. Tá? Então, isso aqui que ele está falando é falso. Recipiente da torneira 2 vai se encher mais rápido que da torneira 1? Nada disso. É o da 1 que vai encher mais rápido. O da 1 em 10 minutos está cheio. Tá. Item B. O recipiente abaixo da torneira 2 ficou com o décimo da sua capacidade total. Após 1 minuto, peraí, ficou com o décimo da sua capacidade total? Ficou o quê? Ficou cheio? É, ficou cheio com 1 décimo. Quer dizer, está implícito que ficou cheio com 1 décimo, né? Acontece que depois de 1 minuto ele vai estar com 1 cm lá dentro. E a capacidade total dele é 3 mil. 1 décimo da capacidade total desse recipiente 2 é 300. É 1 décimo de 3 mil. 300 ml. E ele, depois de 1 minuto, ele só está com o cml cheio. Então, isso que ele está falando aqui está errado, tá? O recipiente da torneira 2 ficou com 1 décimo da sua capacidade depois de 1 minuto? Não, senhor. Ficou a terça parte disso, tá? Letra C. O recipiente abaixo da torneira 1, em vez de ficar quebrando a cabeça com esse recipiente, meu filho, compra a carrapeta e conserta essas torneiras. Olha, o recipiente abaixo da torneira 1 ficou totalmente cheio de água após 1 minuto. Como é que é? Depois de 1 minuto, o recipiente da torneira 1 ficou totalmente cheio de água? Não. O recipiente abaixo da torneira 1 vai ficar totalmente cheio de água depois de 10 minutos. Eu já calculei isso aqui. Como é que eu calculei? Eu dividi a capacidade dele, que é 2.000 ml, por 200 ml, que é quando ele enche a cada minuto, né? Com pinga-pinga. Então, a gente calculou, dividiu isso e a gente viu que isso dá 10 minutos. E não 1 minuto, como ele falou aqui, tá? Então, isso aqui está errado também. Nossa! Agora, letra B. O recipiente abaixo da torneira 1 ficou com 100 ml de água no final de 1 minuto. Espera aí. O recipiente abaixo da torneira 1 ficou com 100 ml de água no final de 1 minuto? No final de 1 minuto, esse camarada vai ficar com 200 ml. A gente já tinha calculado isso e não com 100. Então, não é 100 coisa nenhuma. É 200. Você está errado também. Não é nada de 100. Você está errado. E agora, a última chance. Para encher totalmente de água, o recipiente abaixo da torneira 2, são necessários 30 minutos. Vai lá, tua última chance. Depois de 30 minutos. Já tínhamos calculado isso. Em 30 minutos, o recipiente da torneira 2 vai ficar totalmente cheio d'água. Ufa! Até que, enfim, acertou 1, hein? Mas o melhor mesmo é você trocar a carrapeta e consertar essas torneiras. Então, olha aqui. Resposta certa. Letra E de eco. Vou... Queira Perolova E aí, ok? Obrigado.